Opa, Victor Palandre aqui para mais um case de persuasão, um case de sucesso aí para você estar aprendendo, se espelhando e vendo como aplicar no seu negócio. Dessa vez eu vou falar da Ola. A Ola, famosa marca de preservativo, ela teve uma das invenções mais geniais do campo do marketing e vendas, que é o dia do sexo. Sabia que o dia do sexo nunca existiu? Ele foi algo criado pelo mercado publicitário? Foi criado por um publicitário que ficou muito famoso inclusive aqui no Brasil depois de ter esse feito, porque ele gerou muito dinheiro em vendas para as empresas do segmento erótico. Como que é a história? Vamos lá. Esse mercado do segmento erótico percebeu que entre o meio do ano até o fim do ano as vendas eram muito em baixa, então tinha poucos picos de vendas. Não tinha muita coisa ali para as pessoas comprarem, que no Brasil ainda julho ali entra em inverno, também não é muito receptivo, assim, não é como um carnaval que as pessoas estão todas alegres e todas com pouca roupa, já curtindo praia, curtindo festa, curtindo balada, curtindo bebidas alcoólicas, tudo, nada. Entra no inverno, começa um tempo mais xoxo, meio do ano o pessoal está meio cansado, o que eles fizeram? Assim, pô, como que a gente pode fazer para aumentar as vendas, né? Aí esse publicitário que fazia publicidade para a Ola, ele falou assim, pô, e se a gente criar o dia do sexo? Que dia? Ah, um dia mais convidativo do que 69? 69? É, 69, 6 de setembro. Então o dia 6 de setembro é considerado o dia do sexo por criação dele. E o que aconteceu? Eles criaram toda uma campanha, dia do sexo, dia do sexo, aproveite, experimente coisas novas, faça coisas novas, etc. E aí as pessoas abraçaram isso. Pô, o dia do sexo começou a ter meme, brasileiro adora fazer meme, então meme, imagens, curiosidades, viralização, etc. E acontece que a partir daí as vendas, nesse período de setembro, aumentaram bastante. Então vendeu mais preservativo, mais gel, mais vela aromática, mais fantasia, mais produtos diversos, fizeram promoção, fizeram coisas especiais. Então aí eles conseguiram criar um pico de vendas nesse período que não era tão bom assim em vendas. E qual que é o case em cima disso? Qual que é o ponto em cima disso? É a criação de um evento. Evento é uma das estratégias de persuasão mais eficazes que existe. Por quê? O ser humano, nós gostamos de eventos, nós gostamos de ter coisas na agenda. Então, ano novo, dia 1º de janeiro, né? Aí começa. Fevereiro, depois tem carnaval. Muda um pouco a data, mas costuma ficar aí por fevereiro e março. Dia da Internacional da Mulher, um evento. Dia das Mães, um evento. E Dia das Mães é o segundo dia mais lucrativo do ano para... Segundo dia não, né? Segundo período mais lucrativo do ano para a indústria, para o mercado, para o varejo. Só perde para o Natal, né? Então, outras coisas legais também. Dia dos Pais, que vai na mesma atuada. Dia das Crianças. Pô, brinquedo custa uma nota. E vamos lá. Um monte de gente compra no brinquedo. Ainda mais porque é criança. Não pode deixar a criança triste. Natal. Black Friday, em novembro. Então, perceba como a gente é... A gente segue muito fielmente essas datas. Por mais que a gente saiba que são datas comerciais, datas de vendas, a gente gasta dinheiro. A gente compra. Nem que seja uma lembrancinha, alguma coisa assim. Então, você pode também estar criando eventos para a sua empresa. Para o seu negócio. Como assim? Você pode inventar que, sei lá, a última semana do mês de março é aniversário da sua empresa. Foi quando você abriu o CNPJ. Então, mês especial de aniversário. Promoções novas toda semana. Beleza. Vai para o próximo mês. Cria o evento que é outubro rosa. Ok? Novembro azul. Beleza. Então, em outubro rosa você doa dinheiro para uma instituição feminina. E em novembro azul para uma instituição masculina. Show! Criou aí mais dois picos de vendas. Você cria promoções específicas para homens. Cria ações... Promoções específicas para mulheres. E você tem sempre promoções rolando. Motivos para ter desconto. Porque não adianta você chegar e falar assim... Temos 20% de desconto. Isso ok. Vai funcionar? Vai. Mas em pequena escala. Agora, se você fala... Vamos ter 20% de desconto apenas nessa semana por conta do novembro azul. As pessoas vão ter um motivo a mais para comprar. Elas vão entender que a promoção é por conta do novembro azul. Então, em dezembro não vai ter mais a promoção. Você deixa muito mais específica essa promoção. E por conta disso, ela vai render muito mais dinheiro. Então, faça como a Ola. Invente eventos. Invente. Ah, pode ser... Nessa semana eu criei o primeiro produto. Foi o lançamento do nosso primeiro produto em 2002. Ok. Então, é a semana especial desse produto. Que é quando ela fez 18 anos. Maioridade do produto. Sabe? Então, publicidade é justamente isso. É você trazer esse lado que às vezes não parece com nada. E transformar isso em uma forma de você vender. Você pega uma data. Você pega um motivo. Você pega um evento. E transforma isso em algo que você consiga colocar mais dinheiro. No seu bolso. Beleza? Então, fica aí a curiosidade. Um case de persuasão muito bem feito pela Ola. E que até hoje se reflete em vendas anuais. Muito boas para o mercado do mercado erótico. Qualquer dúvida é só falar. Estou aí à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Assine o canal, hein? E me siga lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.